5 Nossa, parece mesmo Música Cadê o danadinho? Aquele negócio, tá vendo? Pera, pera, perdi Pera aí, eu vou só aproveitar Não, tá fora Pegou? Não, não, pera Peguei, peguei Aí você me deu uma resposta Aí você me deu uma resposta E parece, ó Acabou! É um avião inclinado, Márcio É um desfumador mesmo, gente, pelo amor de Deus É um avião inclinado Que avião inclinado o quê? Pera aí, mano É um desfumador É um desfumador É um desfumador É um desfumador Cadê o danado? Perdi Ônico de como? Cadê? Eu tomei Achei Achei o perdi do aviso no aviso Olha, tá muito longe Pera aí, não, 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 não É um desfumador 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 Ó, ó É um desfumador Bem lá em cima, né E aí, tem um desfumador É um desfumador É um desfumador É um desfumador Tá aí naquele pipa Olha, ele mudou! Olha, ele mudou! Olha, ele mudou! Olha, ele tá mudando! Ai, que lindo! Será que ele viu desastre a gente? Ele ficou de ir à vara de novo! Olha! A mãe ligou! Opa! Ele tá! Ele tá vindo para de alto! Ele muda a gente! Olha! Ele mudou! Só quando ele vira um bicho! Olha! Puta merda! Que lindo! Olha! Calma não, filho! Pô! Ele tá mudando! Não jura, ele muda! Parece aquele... Ele vai fazer um circo! Vem cá! Ele tá fazendo um circo! Ele vai passar um circo por cima! Vem cá! Vem cá! Aproxima a imagem! Aproxima a imagem! Vem cá! Tô pensando, Rafael! Tô pensando! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Que lindo! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Perdi, perdi, perdi! Deixa eu pegar aqui! Pegou? Perdi! Deixa eu pegar ele! Pera! Que bicho? O quê? Achei, achei, achei! Diz o seu voador! 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 Meu Deus do céu, que lindo! Diz o seu voador! Diz o seu voador! Parece que ele não... É? Eu não consigo ver! Márcio! Vem aqui! Márcio! Vem ver daqui uma garra! Vem ver! Rápido! Não dá pra ver um círculo de novo em volta dele? Não dá pra ver? Não dá pra ver? Não dá pra ver? Não dá pra ver? Não dá pra ver um círculo! Não dá pra ver um círculo! Não dá pra ver um círculo de novo em volta dele! Tiv мед! Ele mudou! Olha. O jeito dele mudou, né? Ele era reto e de repente saiu as pontas É, mas você tem que fazer parte da novela, nem que fazer parte da novela. Ai, eu queria que a sâmara pegasse melhor, pô, mas... Perdi, perdi, perdi. Olha pra lá, assim. Viu? Não, pede, não. Não, você não pede, eu fiquei aqui. Ó, achei, achei, consegui, consegui. Não, não, não! Deixa eu ver uma coisa, Amanda. Deixa eu ver uma coisa, Amanda. Deixa eu ver uma coisa, Amanda. Acabei, Amanda. Meu Deus do céu, onde isso aconteceu? Amanda, me lembro que a gente... Deixa eu ver um pouquinho. Aquele democinho, a Amanda achou. A vó não achou com a câmera. Deixa eu ver um pouquinho. Não, 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 não. Não, não dá. Pegou? Aí ele não pegou? Perdi, mas eu tô buscando uma forma de pegar ele melhor. Agora ele tá atrás da câmera, certo? É, eu tô atrás da câmera. Não, não, não. Não, não. Não, não. Achei, achei. Faz assim, quando você perder, você olha ele com o seu olho. Daí você põe a câmera. Não, dá, cara. Com a câmera. Desculpada! 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 Tomara que ele vá. Tati! Olha, está perto! Desculpada! 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 O que eu vi agora vocês não viram. O que você viu? Tinha uma coisa preta, parece que vieram ele. Uma coisa pequenininha. Estou vendo, estou vendo. Desculpada! Olha lá! Desculpada! Perdi! Ele está me seguindo devagarinho. Desculpada! 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 Ele vai vir? Desculpada! Perdi! Cadê ele? Alô? Quais o que eu falei? O que? Cara, eu perdi!